O Pavilhão do Vinho é o palco que abriga todas as riquezas de Andradas, vinho, doces, confecções, azeites, artesanato, flores, café, bolachas e o pico do gavião, através do voo livre. O turista que passar pela feira vai sentir vontade de conhecer cada um desses atrativos. A feira abre espaço também para outros municípios, como Borda da Mata e Congonhal, representantes da Frente da Gastronomia Mineira, Ibitura de Minas, Cabo Verde, Caldas, Carvalhópolis, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas. Na tarde desta quinta-feira aconteceu a cerimônia de abertura, com a presença de autoridades e representantes dos estandes participantes do evento, que estão trabalhando com exposição, degustação e vendas dos seus produtos. Durante os três dias de feira haverá apresentações musicais ao vivo e também praça de alimentação. Os portões abrem às 14h e fecham às 22h. Toda a comunidade andradense está convidada para prestigiar. Convido aí a nossa região todinha, os municípios que aqui estão participando, os nossos queridos andradenses, o turista, o visitante que está aqui, e pra que venha aqui participar conosco, pra ver quanta coisa gostosa, quanta coisa bonita que nós temos. E tem que falar também do voo livre, né? Você viu que tem o Maza Delta aqui? Então tem mais isso pra lembrar do nosso Pico do Gavião. Que nesse momento, gostaria até de fazer minha homenagem ao Clube Pico do Gavião, pelo falecimento do Max, uma pessoa muito querida, que foi um dos precursores da identidade do Pico do Avião, e eu tenho certeza que ele vai deixar muita saudade aí pra nós todos.